De amor De amor Mi negra pena De amor Es que estoy sufriendo Valor Le pido yo al cielo Y a Dios Que me dé consuelo No debo pensar siquiera Que pagues maldade tão grande Eu posso sentir minha pena E não pensar em vengar-me De todas as minhas filhos besando E Deus perdonou chorando Que posso guardar em minha alma Se não é meu dolor De amor, é minha vida pena De amor, é que estou sofrendo Não debo pensar sequer Que pagues maldade tão grande Eu posso sentir minha pena E não pensar em vengar-me De todas as minhas filhos besando E Deus perdonou chorando Que posso guardar em minha alma Se não é meu dolor De amor, é minha vida pena De amor, é que estou sofrendo Desde que tu me engañaste Tengo o coração de acero E de meus labios não sai De ser teña que te quero E eu que lores e te mueras de pena E arrastras de dolor e de quejas Não me apena, não me apena Corazão de acero Corazão de acero Tengo eu Por culpa de tu amor Que me engaño Corazão de acero Tengo eu Porque tu amor Me olvido Tengo el pecho como piedra Corazão de acero Que no le entra ni puñales Que la culpa tu la tienes Por todas tus falsedades E já ves que não me importa Que diga Que tu amor Ya lo perdí Que es ajeno Não me apena, não me apena Corazão de acero Tengo eu Por culpa de tu amor Que me engaño Corazão de acero Tengo eu Porque tu amor Me olvidou Oh, 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 oh